Boa noite, gente! Vindo aqui nessa noite, através dessa campanha nova do Kawai, que começou dia 15 do 6 e ela vai até dia 31 do 10. Essa é uma campanha nova do Kawai, aonde que você faz aqui a... você participa dessa campanha nova, que daí você pode concorrer uma possível vaga para ser contratado do Kawai, isso mesmo, uma possível vaga para ser contratado da plataforma Kawai. Boa renda, os melhores criadores contratados podem obter mais de 500 reais por mês. Isso mesmo, pessoal, você pode... esse é o mínimo que você consegue ganhar na plataforma Kawai. e você consegue ser bem remunerado até chegar a ganhar 10 mil dólares, que ela paga em dólar. E se você não fez essa campanha ainda, não perde tempo e já vai lá, porque se você faz essa campanha com a câmera do Kawai mostrando com papel de fundo, explicando aí como que faz, que é com a hashtag seja criador contratado do Kawai, você consegue aí possivelmente concorrer uma vaga para ser contratado da plataforma Kawai, beleza? Tamo junto, vamos crescer aqui junto na plataforma e uma boa noite a todos.